Importante estar seguro do candidato ou candidata, e pra isso a gente dá uma mãozinha com pílulas de política aqui no DF no Ar. O que se destaca no cenário do DF, você fica sabendo aqui. Hoje, o nosso comentarista Yuri Ascar traz novidades sobre mais um possível candidato ao governo do Distrito Federal. Alguém pra concorrer com o Ibanez Rocha, que tenta reeleição em 2 de outubro. Esse candidato já era pré-candidato? Já. Mas só que tinha incertezas com relação ao nome dele, porque tinha outros dois querendo a mesma vaga. Você vai entender com o Yuri. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. O deputado distrital Leandro Graz, do Partido Verde, deve ser confirmado hoje como candidato ao GDF da federação que a legenda formou com o PT e o PC do B. A decisão já foi tomada, mas não está assinada em lugar nenhum. A primeira chance para a pré-candidatura se tornar oficial é na reunião de dirigentes locais do PT com os coordenadores nacionais da campanha eleitoral. O encontro é hoje, às 3 da tarde. São duas hipóteses. A confirmação do nome de Leandro Graz ou o adiamento desse anúncio. É que apesar da decisão estar tomada, a resistência no diretório regional do PT é grande. Os dirigentes locais querem um nome próprio. Já escolheram Rosilene Correia, diretora do Simpro, Sindicato dos Professores. Mas outro petista corre por fora na indicação. É Geraldo Magela, que conta com o apoio de integrantes da Executiva Nacional. O desafio agora é reacomodar esses dois petistas em candidaturas a outros cargos, como por exemplo ao Senado. O PV está confiante na indicação, já que aceitou abrir mão da cabeça de chapa em todos os estados para ter o candidato ao GDF da Federação. E quem assiste a essa negociação de camarote é o governador Ibanez Rocha, do MDB, candidato à reeleição, que até o momento tem conseguido evitar adversários com maior peso eleitoral na disputa pelo Palácio do Buriti. Mas ele sabe, melhor do que ninguém, que tudo ainda pode acontecer, como em 2018, quando um ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no DF, praticamente desconhecido pelos eleitores, se tornou governador. Meila. Exatamente, Yuri. O Yuri está falando da campanha em que o Ibanez Rocha se tornou governador. Ele chegou bem perto, assim, já das eleições. Era um nome praticamente desconhecido e ele conseguiu vencer o pleito e virou governador. Agora está tentando se reeleger.